Música Dando papo mais pra frente Deias tu cê sabe que essa buceta Ela é tipo um papo É só cola de quente Esfoco lento, ele se longuza Quando eu pude o quarto, ele é Me erros e uma puta Ele quer usar meu peça com a bora Puxa e feira esconda em uma lata ou vão Sem me plantear hoje eu vou cair fora Não quero saber de uma puta emoção A dele e amigos dele me odeiam Porque eu que peço pra ter coleção Como eu não vi, eu mais tô emocionado Os investimentos na promoção Vejo um pato de homens e porra Eu só quero se for por mim Ele não é meu namorado, mas aquele pau Me encarrega e diz assim Ele tá língua de seda e mama meu peito Como se fosse um debê Me comem os dois e negros e davam Se eu me comem se fosse eu não bebe-be-be O I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I O I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I O I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I O peito dela O foda é que é domina e ela sabe de que eu sou dela O I.I.I.I.I.I.I.I.I E o 나도 quebra seu tous O I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I Amém todo o alto o top o Tem bala na frente onde quebrou seu coração Perigante é postura porque eu tenho um porcentão Na boa relativa em tudo, compre por isso que sou